É um questioninho, mulher, que tu tem pra dizer. Bilu, eu tenho uma coisa pra te contar. Mas é um segredo. Segredo é comigo mesmo. Tu não pode contar ninguém, não. Não pode nem sonhar, mulher, um gatinho. Bilu, mas tu sabe o que é um gatinho? Gatinho, não é esses gatos aqui aí. É um gatinho, Bilu. Lindo, Bilu, agora nem aqui em casa não conta. Não, diga sério. É verdade. Bilu, é tão lindo, tão fofo. Tão cheiroso, Bilu. Eita, você não cheirou, foi? Cheirei, alisei ele. Ave Maria. Bilu, eu comprei umas coisinhas pra ele, mas eu não posso trazer lá aqui. Ele tava na casa da vizinha, eu deixei lá pra ele. Valeu. Bilu, mas é a coisa mais linda, Bilu. Se tu ver, meu Deus, isso é coisinha dos teus. Coisinha mais linda, Bilu. E Zé, você não pode nem sonhar, Bilu. Tu é doida. Xaninha, tu tá aí danada. Deixa eu te dizer. Zé não pode nem saber, Bilu. É um gatinho, Bilu. Se tu ver, daqui a pouco você vai pegar as coisas que eu comprei pra ele. Xaninha, a senhora tá virada, hein? Que virada, moleque. Se tu ver, como é lindo. É a coisa mais bela, Bilu. É lindo, Bilu. Eu vou pra casa. Vai lá, depois já conversa mais, depois eu te mostro. Tá bom. Tchau, Xaninha. Segredo, hein? Segredo. Tomara que ela não diga a ninguém, que você não pode nem sonhar. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Xaninha, tem outro arroz, um outro homem, não. Não é por ser uma coisa dessa, não. Não é por ser, não. Eu sei demais, não. Porque ela tem que se agonhar mesmo. Não é por ser uma coisa dessa, não. Agora pegou. Oi, Xaninha, tudo bom? Chegou. Oi, tudo bom? Isso aqui, que você leva com o maior carinho. Isso aqui é pra meu gatinho, viu? Ah, tá bom. Ei, quer dizer que você é o gatinho dela, é? Não, não, Zé. Que história é essa de gatinho? Meu gatinho, que tá na casa dele, que eu não posso trazer pra casa, que você não deixa. Você leva a ração. Aí eu vim pegar a ração. Raçãozinho, por acaso, ele come ração? Porque é do meu gatinho. O gatinho é um gatinho, um gatinho animal. Dei muito carinho a ele, viu? A de gato gatinho, não sabia quem era? É o gato, é o gato. Mas ele também é um gato, né? Que história? Essa de gato, é gato gatinho? Gatão. Gatão. Ai, meu Deus. Ô, Janinha. Oi. Eu vi a confusão aí. Eu pensei que a senhora tinha arrumado ela um homem. Mulher, tu pensasse isso de mim, Bilu. A senhora disse que tinha arrumado um gatinho? Um gatinho. Um gatinho pra mim criar. Tão lindo, viu? Eu vou acostumar a amansar a Zé pra eu trazer aqui. Ele não quer criar gato. Zé ficou bravo, não foi quando viu o homem? Quando ele vê, ele vai se apaixonar, porque é bonitinho. Eu pensei que a senhora tinha arrumado outro homem. Não. Deus me defenda. Chega, eu fiquei com alívio, Janinha. Porque eu tava pensando coisa coisada. Oxe. Pois não é coisa coisada, não. Porque é um gatinho, coisa maravilhosa. Bilu, ele é branquinho. Eu também vou querer um, Janinha. Assim, desses fofinhos. Eu vou querer um. Tem lá ainda? Tem. Tem. Foi aquele homem que deu a senhora? Foi. Tem uma ninhada lá. Eita. Vamos tomar um café? Bora. Ai, eu pensava besteira. Pois é, só pensa que ninguém besteira mesmo, né?